Basta olhar para os lados que é possível encontrar papéis, plásticos e embalagens espalhadas pelo chão. Eles estão em toda parte, nas ruas, avenidas, praças e terrenos vagos. Até perto de depósitos apropriados para o descarte, nós encontramos lixo. Eu acho uma falta de educação, porque todos os lugares que você anda na cidade tem lixeira. Se você está no seu carro, você tem que colocar na sacolinha, pra depois você colocar no lixo. Eu moro lá no Luizote, tem vezes que eu tenho que fazer limpeza lá no terreno baldio, porque ninguém aguenta em mão disso. Eu acho uma falta de consideração, porque eles estão contribuindo para o mal-estar deles mesmos, né? Porque aí vem a chuva, a poluição aumenta, isso é muito ruim pra nossa cidade. Além de ser uma questão cultural, o hábito de jogar lixo nas ruas faz parte da história da sociedade. Historicamente, o homem sempre descartou disso no chão, restos de frutas, restos de animais, restos de comida, que eram restos orgânicos. Hoje em dia, nesse último grau, nessa última etapa de estágio do homem, a questão tem sido mais pro descartável. Então, esse descartável precisa ir pro lixo, porque isso já agride. Ou seja, antigamente não agridia. Então, esse hábito antigo permanece nos dias de hoje. E esse novo hábito que a gente precisa incorporar. Ainda segundo o especialista, o aterro sanitário de Uberlândia foi projetado para ser útil até 2020, mas já está lotado. E ainda assim é possível encontrar também, em várias partes de Uberlândia, lotes vagos cheios de entulhos como este. Em Uberlândia, cidade com mais de 600 mil habitantes, pelo menos 13 mil toneladas de lixo são recolhidos por mês nas residências. Porém, o que assusta é a quantidade de material recolhido pelo serviço de limpeza nas ruas e bueiros. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, a atitude gera problemas para os próprios moradores. Se nós não conscientizarmos, evitar colocar lixo na hora de chuva, pegar garrafa pet, jogar no bueiro, enfim, são diversas atitudes que às vezes a população toma, consciente ou inconsciente, que provocam diversos problemas. Um deles é os bueiros entupidos. Aí o enxurro corre sobre a avenida, sobre a rua e vem as consequências da cheia, leva carro, prejuízos e algumas vezes até com acidentes fatais. E para amenizar a situação, campanhas de conscientização devem ser feitas nos próximos meses. Nós vamos fazer uma grande mutirão para roçar os terrenos da cidade. A cidade leva quatro meses para as três equipes que foram contratadas, com 40 tratores, para rodar toda a cidade. Mas se a população não contribuir, não colaborar, não conscientizar, não adianta nós passar fazendo a rotaçagem, fazendo a coleta dos lixos de sólido e no dia seguinte a população jogar lixo naquele terreno baldinho. Além de reeducar a população, leis de punições, segundo o especialista em ambiente, pode auxiliar no combate ao lixo nas ruas. Uma prática que tem sido bem sucedida em países envolvidos. Claro que são sociedades diferentes, culturas diferentes, mas é um exemplo que talvez possa ser seguido. Nos países ricos, essa questão da punição pelo excesso de lixo, pelo excesso de resíduos produzidos, tem forçado a sociedade a se reeducar. E como se diz, porém, a parte mais sensível do homem é o bolso, em alguns lugares se dá do certo. Esta moradora da cidade concorda. Seria uma solução, porque aí apertava mais, como diz o figuinho do povo, né?